Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. É um prazer estar convosco. Obrigada pela sua companhia, se já está connosco desde as 8 horas da manhã. Este é o programa Bom Dia que vai das 9 até às 9h30 aqui na TLN com segmentos totalmente diferentes e fresquinhos para todos. Vamos dar início ao programa Bom Dia de sábado, dia 8 de junho. Bom dia mais uma vez a todos os amigos telespectadores que me fazem companhia neste sábado de manhã, 8 de junho. E um feliz dia de Portugal a todos. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando imagens da visita do Secretário de Estado das Comunidades a Toronto. A convite da Senhora Cónsul, Ana Luísa Riquito, tivemos a oportunidade de estar presente para esta visita espontânea. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesario, visitou segunda-feira Toronto, passando pela Luso-Canadian Cherubal Society, pelo local de construção do Centro Magellan e pelo Consulado-Geral de Portugal, pela Casa do Alentejo de Toronto e terminou o dia com uma recepção no Revival Event Center. A convite da doutora Ana Luísa Riquito, cónsul de Portugal, a sala do Revival estava cheia de membros da comunidade representando diferentes sectores associativos, empresarial e comunicação social. Houve um pequeno convívio antes dos discursos. Primeiro a ter a palavra foi a Senhora Cónsul. Caras amigas, caros amigos, é com imenso prazer e honra, Sr. Secretário de Estado, que lhe dou mais uma vez as boas-vindas a Toronto. Cabe na minha primeira palavra desta noite e com ela faço um porta-voz de todos os portugueses da vasta área de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Toronto para lhe dizer que a nossa casa é a sua casa. A sua presença aqui hoje enche-nos de orgulho e alegria, porque ela reflete a importância e a força da comunidade portuguesa nesta vibrante cidade canadiana. Toronto, como bem sabe, é uma metrópole caracterizada por uma grande diversidade cultural. E aqui a comunidade portuguesa tem logrado, desde a chegada dos pioneiros, o equilíbrio entre a preservação da sua identidade e o mergulho na modernidade. Little Portugal há muito que deixou de ser pequena. E os portugueses em Toronto têm-se destacado nas mais diversas áreas, desde o comércio e a construção até a educação e a ciência. Embaixador de Portugal, António Leão Rocha, saudou todos os presentes. Quando vemos mobilizações destas, quando vemos as jornalizidades das nossas comunidades, não só em Toronto, mas também em Montreal, também em Vancouver, também em Edmonton, também em Halifax, onde estive há pouco tempo e já nem sequer temos associação, mas os portugueses não deixaram de aparecer, é de facto muito fácil ser embaixador de Portugal no Canadá. E isso é muito fácil para mim, porque faz de mim e faz de nós, diplomatas portugueses do Canadá, interlocutores importantes para as autoridades canadianas, sejam as federais, sejam as provinciais. Por último, o secretário das Comunidades, José Cesário, subiu ao palco. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui convosco. Visitei esta comunidade muitas dezenas de vezes ao longo da minha vida. Tenho aqui amigos, conhecidos, e a todos tenho de agradecer a vossa dedicação a Portugal. Porque eu sei bem que não é fácil manter as instituições, as coletividades, vivas tão longe de Portugal. Esta comunidade já me mostrou, eu mostro, de alguns dos momentos mais sublimos a que eu assisti ao longo da minha vida, e juntos portugueses estão espalhados pelo mundo. A Parada do Dia de Portugal, as semanas culturais que aqui se realizam a nível de várias instituições, a dimensão da nossa, diria, máquina informativa, a comunicação social, tudo isto demonstra a capacidade dos portugueses que aqui são, as empresas que aqui criaram, a presença das universidades, a presença da política canadiana, é a demonstração que esta comunidade é uma comunidade que se afirma numa sociedade que é profundamente multicultural, mas em que é preciso lutar todos os dias para estar presente e para fazer a diferença. Cesário prometeu futuros apoios ao movimento associativo e o reforço dos meios do consulado, quer em equipamentos, quer em funcionários. O secretário disse que tudo o que prometeu durante a sua campanha política será realizado. José Cesário respondeu a algumas perguntas de alguns órgãos de co-informação, incluindo o GENTE TV. A Parada de Toronto é das maiores realizações de comemoração do Dia de Portugal que existe em todo o mundo. Eu já participei nela várias vezes, já tive a oportunidade de testemunhar não apenas a dimensão da mesma, a qualidade da mesma, o nível das pessoas que a integram, mas também daquelas que assistem à Parada. E por isso, eu o que desejo é que nesse dia termos a afirmar com orgulho a nossa condição de cidadãos portugueses, cidadãos de um país com uma grande história, com um grande passado, com um grande presente e que terá, com certeza, um grande futuro. Em Toronto, menos de 24 horas, José Cesário dirigiu-se a Montreal na terça-feira, 4 de junho. Uma visita relâmpode, interessante, com alguns objetivos. Infelizmente, o que é necessário é que o Sr. Secretário venha cá, faça uma reunião com a comunidade para ouvir os problemas da comunidade, os desejos e tudo o que nós aqui na comunidade necessitamos que o Sr. Secretário apoie com diferentes projetos, com diferentes ideias, com diferentes necessidades do nosso povo que merece a sua atenção. Vamos agora ter mais os primeiros bons conselhos do programa de hoje. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly e Pedro. Olá, eu sou o Jacques Oliveira, Business Manager da Leuna, Ontario, Provincia District Council e do local 183. Estamos extremamente felizes para estar mais uma vez a celebrar o Dia de Portugal. Em nome dos nossos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leuna e às suas famílias, bem como todos os luso-canadianos e à comunidade em geral, um feliz dia de Portugal.